Bom, agora você vai entrar na sessão de ponta de estoque da Marinho Móveis aqui na loja da Juscelino Kubitschek. Que vai acontecer aqui, promoção dia das mães nessa semana. Quer dizer, você chega, já compra a peça, já pode levar, porque aqui é pronta entrega, né? São as peças de ponta de estoque. Comprou, levou. Comprou, levou e preço de promoção em 12 pagamentos ou 5 pagamentos. Tem várias opções. Tem conjunto estofado, dependendo, se você chegar rápido, você pode até levar o conjunto, né? Claro, claro. A pessoa pode encontrar. Se não, tem peças de 3, de 2 lugares, tem puffs, tem poltronas, tudo aqui na sessão de ponta de estoque da loja da Juscelino da Marinho Móveis. Agora, vamos dar uma ideia de preço, Ana? Claro. Para o pessoal vir correndo mesmo. Vem para cá um pouquinho, deixa eu lhe mostrar ali. Aliás, tem um sofá de 2 lugares, eles estão queimando. Aquele preço, 12,69. Vamos baixar esse preço nessa semana? Vamos tirar. Deixa eu tirar esse preço aqui, ó. Rasgar mesmo. Quanto você vai fazer na promoção? Quanto? Na promoção? Na promoção. Que preço que eu posso fazer? Vai, vamos lá. Vamos lá, Wagner. Fala alto aí. Conjunto. O conjunto? Quanto? 12 de 30, mas esse homem está ficando maluco. Eu pensei que eu tivesse errado. 12 de 30 reais, o conjunto 12 de 30. Agora, se eu quiser fazer em 5 vezes, Wagner, vamos lá. 5 de 58, pode ser? Então, baixou mesmo o preço. Esse é o Wagner. Olha, não adianta querer vir um só comprar vários para revender. Ah, não, não. Então, é limitado um conjunto por pessoa, tá, gente? Promoção. Ficou muito engraçada essa cena aí. Promoção até sexta-feira, segunda-sexta, das 10, às 20, sábado, domingo, das 10, às 18 horas, aqui na Avenida Juscelino Kubitschek, 1577. Telefone, Ana. 820-2002-1. Então, rasgar aqui. Vamos. Preço baixo, Marinho Móveis, ponta de estoque. É para comprar bastante e levar para a mamãe. Isso aí. Isso aí.